Estou preparando, eu tô falando aqui, eu tô preparando a linha, peguei três fios da linha, estamos usando nesse trabalho, certo? Já, já, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a opção que eu fiz com seis fios e com a linha Perlé, que é opções, né, que você pode usar nesse ponto. É um ponto muito gostoso, versátil. E qual é? O que é a técnica do ponto calça? É o ponto reto, gente. É o ponto reto que a gente utiliza pra fazer essa técnica tão gostosa, tá certo? Alguma dúvida aí, meu filho? Não. Tá tudo em ordem? Só contigo. Que bom, vamos lá abordar um pouquinho. Prendi a minha linha, prendi aqui um pouquinho e vamos subir aqui com o ponto partido. que eu quis dar mais definição aqui nesse trabalho. Peguei um pouquinho mais de linha, que era o finalzinho da minha plaquinha. Então tem um pouquinho mais puxa-puxa. Beleza? Beleza. Tá todo mundo quietinho. Boa noite pra todo mundo. Você bordando agora. Isso. Me fala uma coisa, gente. Tá frio aí, onde vocês estão? Aqui em São Paulo. Tá frio. Hoje tá frio. O gato tá todo enrolado, né? O dia inteiro, né? Ficou lá? É. O gatinho tá com muito frio. Ele chama a gente porque ele tá com frio. Deixa eu ver aqui o que marca aqui. Marca 15 graus. 14 graus agora. Mas é uma sensação de 10, eu acho, viu? Porque olha... Se tá perdendo, eu não sei o que é, não. Porque aqui tá uns 10. É. Tá muito, muito frio. Tá frio aí, gente? Me conte, me conte, me conte. Eu adoro esse barulhinho, gente. Deportado. No Rio tá frio, tá chovendo o dia inteiro. Aqui também. Olha só. Em Goiás e também lá em Fortaleza, 30, 40 graus. É. Fortaleza não tem jeito, né? Tente. Mas aqui, ó, tô de... Frio em Curitiba. Ah, Curitiba sempre frio. Cidade linda, fria. Pernambuco quente. Hã? Pernambuco. Sim, quente. Olha só que legal. Assim eu já sei da onde você está falando, né? Em Iracemápolis. Tá frio também? Não sei se tá frio ou quente. Não escreveu. Você que tá chegando agora, estou fazendo aqui o contorno, ponto partido, com três fios da linha Molinê. A Lênia tá falando que ela esqueceu de colocar que tá frio também. Obrigada, querida. É. Aqui tá bastante frio mesmo. Hum, não gosto muito de frio assim, não. Mas sempre... Pra mim tá bom, eu prefiro muito mais aquele calorzão que dá aqui, que é mais de trinta graus, trinta e tantos graus, fica tudo quente, o ar quente, fica muito mais agressivo que tem. Pronto, olha. É que eu colhei. Pronto. Vamos lá começar, então, no nosso... Eu posso começar pelo meio, pela ponta. Fique livre dos nossos... Que é super gostoso. Vou dar uma trançada aqui. Não tem uma regra. Isso você vai ver lá, com riqueza de detalhes, lá no projeto, onde eu mostro pra vocês, do início ao fim desse projeto, e que você depois vai fazer aí, aonde você desejar. É muito gostoso fazer esse tipo de trabalho, viu, gente? Ele rende... No outro trabalho, que eu já fiz aqui, ó, vou mostrar pra vocês, eu usei mais textura e eu usei outra linha. Eu usei a linha Perle dupla e usei a linha... a mesma linha que eu estou usando aqui, porém, eu usei ela de... com meada. Ah, a meada teia. Com meada. A meada inteira. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui, bem pertinho. Ó. Aqui, eu usei seis fios da linha Moline, tá certo? Aqui também, né, no chãozinho aqui, no... do cactus. E aqui eu usei a linha Perle dupla. Você pode usar uma só também. E aqui eu dei todo o detalhe depois com linha Moline. Olha só que bonito que fica aí, eu usei duas cores, inclusive, pra mostrar pra vocês a possibilidade que você pode fazer com o seu trabalho aí, né? Então, você pode dar mais textura. Aqui tá chovendo. Aqui tá chovendo. Gente, o aluno da terra do cactus também vai ser ponto caos? Sim, são pontinhos. Gente, o ponto caos, nada mais é do que ponto reto. É só a maneira que você coloca os pontos, né? Você entendendo a dinâmica do ponto, a direção que você pode dar com ele, você vai fazer aí qualquer trabalho com esse ponto. Você viu? Eu coloquei na cruz, no trabalho da cruz, que foi da Páscoa, eu coloquei na coroa de espinhos. Colocamos ali com outro tom de linha, já vou mostrar já, já, de novo. E a gente fez esse trabalho junto com vocês aqui. E foi super, hiper, tranquilo, gostoso de fazer demais. Ó, já tô voltando. E aí, essa possibilidade... Tá sabendo que eu vou mostrar aqui. A possibilidade desse trabalho, de você dar texturas, é maravilhosa. Eu tenho que tirar. É a segunda vez que enrosca o meu anel. Porque eu estou no suporte, né, gente? E aí, ele dá uma escurinha lá embaixo, acompanhando todo a linha. E aí, eu tenho que tirar o meu anel. Ah, quebrou ali. Não tem problema. Deixa eu ver onde ela quebrou. É porque ela tá um pouquinho mais comprida. Acontece. A gente arremata e pega a outra. Pega aqui, ó. Ó, quebrou aqui. A linha esquenta, né, gente? Ó. Quebrou aqui. Essa aqui eu uso depois. Vou arrematar ela aqui. Ela enroscou. Estou usando uma agulha número oito. Oi, Grazi, que legal. Oi, Grazi, sua linda. Chegou. Fazou três fios, né, mãe? Três fios. A linha enroscou aqui no meu anel. Mordando com o anel. Pois é. O legal é que eu arranco tudo, né? Mas aqui pra você, nesse grande evento, né, que a gente tá aqui, né, nesse grande encontro com vocês, a gente fica bonitinha. Daí a gente coloca os nossos aneles, né? Aí fica enroscando. Olha. Ficou. Eu não posso ver o tecido aqui, tá? Não é legal ver o tecido, ó. Tava faltando uma coisinha aqui. E pronto. Por que que eu peguei mais linha? Porque esse finzinho da plaquetinha. Ó, tá enroscando nesse anel aqui, ó. Ó, um anel aqui. Pronto. Aí aqui, ó, a plaquetinha havia acabado. Acabou. Vamos pegar aqui outra. Meadinha, depois a gente, aproveitando aqui, vamos dar as nossas dicas. Né, eu soube disso, gente, há pouco tempo. Não é muito tempo, não. Que eu soube disso. Quando a gente compra a meada e a gente não tem as plaquetinhas, né? Vamos imaginar que você tá começando no bordado agora e você não tem essas plaquetinhas. Então, você compra a meada. Não há necessidade de você tirar este, esse lacrezinho que vem aqui dela. É só você virar aqui, ó, do avesso. E a linha que está aqui, olha, bem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. A linha que está bem aqui é a linha que você vai puxar pra não embolar. Ó, é a linha que tá dentro, tá vendo? Pergunta. Diga. Boa noite. Boa noite. Esse ponto fica muito grosso? Depende da textura que você está dando e de quantos fios você está utilizando e qual fio você está utilizando. Né? Eu estou utilizando aqui a linha de meada, três fios. Nesse trabalho aqui, nesse trabalho que eu fiz, que é o mesmo, o mesmo trabalho, eu utilizei, olha, mais uma vez aqui. Eu utilizei seis fios. Então, ele fica com uma textura, vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, certo? Consigo? Ó, vou dar pra vocês verem. Aqui fica com um pouco mais de textura, né? E aqui eu usei a perlê dupla, que é a perlê número oito, tá certo? Então, é um trabalho que você, esse ponto, você pode utilizar com qualquer linha que você tenha aí, que você queira trabalhar, tá certo? Aí vai do tipo de trabalho que você deseja fazer. Aqui nesse exemplo que eu estou mostrando, fiz questão de mostrar duas, um, dois texturas diferentes, né? E agora a gente está fazendo com três fios da linha Moline. Peraí que eu já vou mostrar o trabalho. Morda-se o módulo por vez? Módulo, como assim? Entendo. Cada gominho, né? Cada gominho. Essa me deu uma enroladinha, arrumada. Ó, o que já está pronto aqui também, com três fios da linha Moline, é este aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou um pouquinho mais delicado. E eu fiz todo um contorno pra deixar bem certinho. Que a gente já começou, a gente já fez o contorno aqui. E em cada um eu fiz o contorno. Então, se você... Quem está perguntando? A Tânia. Tânia. Então, Tânia, eu vou bordando cada gominho, né? Como eu comecei aqui embaixo, eu vou subindo, tá? Mas tanto faz. Se você começar em cima, não tem problema. Aí, você que vai escolher. Tá certo? Posso prender a linha como a gente está acostumada a fazer na pintura de agulha. Ó, segura aqui a pontinha. Dois pontinhos. Meus cabelos? Aí. Ponte de cabelo aqui. Às vezes eu nem percebo que o cabelo tá me acostumada com o cabelo. Ó, dois pontinhos e prendi a linha. E aí, eu continuo. Posso colocar aqui, ó, de baixo, em cima. A direção não tem... O que a gente mais deixa pra ficar um pouco mais uniforme é o tamanho de ponto. Vamos fechar esse gominho aqui. E a gente dá aqui, dê o contorno pra deixar bem certinho. E a gente tem que começar a cobrir esse contorno, tá certo? Cruze, fique livre. É uma delícia bordar assim, gente. Faltou um pouquinho aqui, a gente coloca. Viu tão concentrada aqui, né? Quando eu vou ver. Tô viajando, gente. Viajando, viajando. Como diz a minha amiga Grazi, socorrinho! Ó, com vocês aqui, deu tempo praticamente. Eu queria ficar um pouco mais. Tchau. Eu queria ficar um pouco mais. Viu tão feliz aqui, ó, um pouco mais. Tchau, vocês! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.